Bora minha galera massa, abraço especial hein, pra Genário e Francisca, pra Armandacaru, alô minha linda, cheiro, bora dançar na minha pisara vacinante, Afonso Cedes Cê tá com ela né, só pra me esquecer, será que ela sabe disso? E você liga pra mim toda madruga, e diz que tá com saudade, pede pra voltar, me disseram o tempo desde quase surta, quem mandou me deixar, quem mandou me deixar, que o ditado é certo, depois que pede sabe valorizar. E você liga pra mim toda madruga, e diz que tá com saudade, pede pra voltar, me disseram o tempo desde quase surta, quem mandou me deixar, quem mandou me deixar, que o ditado é certo, depois que pede sabe valorizar. Alô Zenaide, a rainha dos paredões, aquele abraço minha linda, cheiro, abraço especial da pisara vacinante. Você tá com ela né, só pra me esquecer, será que ela sabe disso? E você liga pra mim toda madruga, e diz que tá com saudade, pede pra voltar, me disseram o tempo desde quase surta, quem mandou me deixar, quem mandou me deixar, que o ditado é certo, depois que pede sabe valorizar. E você liga pra mim toda madruga, e diz que tá com saudade, pede pra voltar, e diz que tá com saudade, pede pra voltar, quem mandou me deixar, quem mandou me deixar, que o ditado é certo, depois que pede sabe valorizar. Afonso Cedes, potência sem limites. Eita, swing bom! Pizarra, fascinante! Meu parceiro Santiago Cedes, tamo junto, hein! Oliveira, divulgações! Afonso Cedes Borro pra ser bom, tem que ser do interior A botava chama de e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Parem lá tocando e nós botando pra fora A boava chama de e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Parem lá tocando e nós botando pra fora Eru, 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 povo gosta do piseiro O pare não tocando, respeita o desmateiro Eru, 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 povo gosta do piseiro O pare não tocando, respeita o desmateiro E forra pra ser bom tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra Tora Porra pra ser bom tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra Tora Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Paredão tocando respeito desmantel Eru, 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 o povo gostei do Fizeiro Eru, 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 o povo gostei do Fizeiro Eru, 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 o povo gostei do Fizeiro Pare não tacando, respeito desmonte Chama Henrique da Mítia, de Pacujá, Ceará Afonso Cedes, potência sem limites Afonso Cedes Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer O duro é saber que no dia seguinte Não se resolve nada Pensar na pessoa certa Fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só o cê que tinha Aquela mexidinha, só o cê que tinha Aquela mexidinha, só o cê que tinha Eu sai, eu beijo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer O duro é saber que no dia seguinte Não se resolve nada Pensar na pessoa certa Pensar na pessoa certa Fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, só o cê que tinha Aquela mexidinha, só o cê que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só o cê que tinha Aquela mexidinha, só o cê que tinha Alô, meu Ceará Que breves estão chegando, hein Alô, Tata Produções Aquele abraço, hein Estamos juntos, hein Estamos juntos, lá Pesada fascinante, menino Chama pra dançar Chama pra dançar Chama pra dançar Chama pra dançar Em nome de Paredão, saiba o som Tamo junto, hein Afonso Cedes Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, 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 separa Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, 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 separa Quando eu toco Meu forró Todo mundo dança Eu vou arrojando um nó Vem pra cá Não fica aí parado Dança em mil de um Meu chão é swingado Já curtiu Esse macadão Ficou na memória E não vai sair mais não Swing da Itaja No teclado Solta a voz Quem quiser curtir Vem dançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, 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 separa Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, 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 separa Quando eu toco E sigo o forró Todo mundo dança Eu vou arrojando um nó Vem pra cá Não fica aí parado Dança em mil de um Meu chão é swingado Já curtiu Esse macadão Ficou na memória E não vai sair mais não Swing da Itaja No teclado Solta a voz Quem quiser curtir Vem dançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, 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 separa Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, 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 separa É pisada fascinante, hein? Pra tocar nos varendões, hein? Afonso Cedes Potência sem limites Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no quarto no teu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Bota perto e batei o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só cedo Cês quer de nós Não vai saber o que fazer Bota perto e batei o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só cedo Cês quer de nós Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no quarto no teu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Bota perto e batei o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só cedo Cês quer de nós Não vai saber o que fazer Bota perto e batei o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só cedo Cês quer de nós Não vai saber o que fazer Bota perto e batei o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só cedo Cês quer de nós Abraço Abraço especial Um emprego Descansando E quando for beijar alguém Descansando 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 E quando vou beijar alguém, desça esse beijo em mim Honte de amar meu bem, desça esse amor em mim Me prenda, me usa e não saia, me aceita esse emprego de cobaia Me prenda e me usa e não saia, me aceita esse emprego de cobaia Bora menino, chama! Porrazão da Neide e a Cari, aquela praça que é linda Alô meu parceiro, Robson Silva! Alô Tivezinho! Afonso Zenez, potência sem limites Passou da meia-noite e ela vem me ver Falou tudo o que tinha pra me dizer Diz que me amava e fazia de tudo pra não me perder Rainha diz que tá tudo bem Rainha diz que tá tudo normal Essas brigas acontecem com qualquer casal A gente fez amor pela última vez Sem briga, sem discórdia Um, dois, três A gente fez amor e foi sensacional Eu só queria que fôssemos um casal normal Ai, 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 ai Um casal normal Passou da meia-noite e ela vem me ver Falou tudo o que tinha pra me dizer Diz que me amava e fazia de tudo pra não me perder Aí eu disse que tá tudo bem, aí eu disse que tá tudo normal Essas brigas acontecem com qualquer casal A gente fez amor pela última vez Sem brigar, sem discórdia Um, dois, três A gente fez amor E foi sensacional Eu só queria que Fossemos um casal normal Eu só queria que Fossemos um casal normal Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu só queria que Fossemos um casal normal Arlandinho Produções Arfonso CDs Potência sem limites Chama, chama Pizarra fascinante Chama pra dançar A gente tá ficando Mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Fazemos o que a gente tá ficando Mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama E me liga Parece que adivinha Que a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou ser o Rolandinho Produções Tamo junto, hein Bora, Nenê Produções Eita, Sui, que bom Passei porque a gente tá ficando Mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Passei porque a gente tá ficando Mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama E me liga Parece que adivinha que a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Afonso C.D.S. Potência sem limites Afonso C.D.S. Afonso C.D.S. O lugar de gente bonita Que tem o seu valor Aqui não tem besteira Mas vota é na pressão Se tem forró de verdade Ao menos um do paredo Bem-vindo, fica à vontade Aqui no meu interior O lugar de gente bonita Que tem o seu valor Aqui não tem besteira Mas vota é na pressão Se tem forró de verdade Ao menos um do paredo Toma aqui pra curtir Não tem hora A galera do interior É foda Receita meu porro Que veio da roça A galera do interior É foda Bora, bora, toma Toma, toma Toma, toma Toma, galera do Jogo Santos Espaço no porró Bem-vindo, fica à vontade Aqui no meu interior O lugar de gente bonita Que tem o seu valor Aqui não tem besteira Mas vota é na pressão Se tem forró de verdade Ao menos um do paredo Bem-vindo, fica à vontade Aqui no meu interior O lugar de gente bonita Que tem o seu valor Aqui não tem besteira Mas vota é na pressão Se tem forró de verdade Ao menos um do paredo A galera do interior É foda Receita meu porro Que veio da roça A galera do interior É foda Bora, toma Uma Aqui pra curtir não tem hora A galera do interior É foda Receita meu porro Que veio da roça A galera do interior É foda Bora, toma Uma Aqui pra curtir não tem hora Tchau, menino O alôzão Pro porró Da Alvani Cheiro, minha linda Fora mais um, menino Isso é bizarro fascinante É pra dançar Bora, Emerson Sonorização, aquele abraço, hein A noite tá cada vez melhor As minhas perna Minhas pernas já Já vão dar o nó O meu sangue já Bebeu A minha onda já bateu Então sai, sai Sai da minha frente Sai, sai Sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Então sai, sai Sai da minha frente Sai, sai Sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Bateu, bom, bom, balançou, bom, bom Bora menino, bora menino Chame que é precisão, pai Bora, Júlio Costa, aquele abraço, meu parceiro Tamo junto, ele chorado, hein Bora, sem idade, rainha dos paredões A noite tá cada vez melhor As minhas pernas já, já contaram dó O meu sangue já bebeu A minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, bom, bom, balançou, bom, bom Bora menino, bora! Bateu, bom, balançou, bom, balançou, bom, balançou A viagem venda, parceiro louro Da cidade que nasce será Afonso Cedês Eu sou o rei da paquejada, meu cavalo é o terror Quando a gente tá na pista, no passado protetor Não tem pão quente na frente do meu cavalo alazão A passar a mão no rabo, não bota ele no chão Depois que a porteira abre, já não é de brincadeira O boi pode ter vinte, a rouba o bicho, cai nem que não queira Investe o whisky doze ano, beba o pique e acha o bom Quando terminar a disputa, abra o mar e solta o som Diferente sim, diferente sim Não tem cavalo igual ao meu, não tem vaqueiro igual a mim Diferente sim, é nóis Minha mulher que é mais pesada, meu cavalo é mais velho Eu sou o rei da paquejada, meu cavalo é o terror Quando a gente tá na pista, no passado protetor Não tem pão quente na frente do meu cavalo alazão A passar a mão no rabo, não bota ele no chão Depois que a porteira abre, já não é de brincadeira O boi pode ter vinte, a rouba o bicho, cai nem que não queira Investe o whisky doze ano, beba o pique e acha o bom Quando terminar a disputa, abra o mar e solta o som Diferente sim, diferente sim Não tem cavalo igual ao meu, não tem vaqueiro igual a mim Diferente sim, é nóis Minha mulher que é mais pesada, meu cavalo é mais velho Diferente sim, diferente sim Não tem cavalo igual ao meu, não tem vaqueiro igual a mim Diferente sim, é nóis Minha mulher que é mais pesada, meu cavalo é mais velho É porrazão, hein? Mara, olha o raio do sol, hein, já não Graças a Deus Tamo junto Hoje não é meu aniversário, mas todo dia eu comemoro Eu comemoro, eu comemoro O que eu digo é, porque eu posso não ter satisfação Eu sou na vida que pode Tá todo mundo namorando e eu aqui solteirinha Parabéns pra mim, parabéns pra mim, tá todo mundo se pegando, pai E a Karina veio soltinha, ô delícia A mais amarrada de que nunca, viu? Hoje não é meu aniversário, mas todo dia eu comemoro Eu comemoro, eu comemoro O que eu digo é, porque eu posso não ter satisfação Tô na vida Tá todo mundo namorando e eu aqui solteirinha Todo mundo se pegando e eu aqui bem soltinha Parabéns pra mim, parabéns pra mim, tá todo mundo namorando e eu aqui solteirinha Parabéns pra mim, parabéns pra mim, tá todo mundo se pegando e eu aqui bem soltinha Parabéns pra mim, parabéns pra mim, tá todo mundo namorando e eu aqui solteirinha Parabéns pra mim, parabéns pra mim, tá todo mundo se pegando, pai Parabéns pra mim, parabéns pra mim Tá todo mundo namorando e eu aqui solteirinha Parabéns pra mim, parabéns pra mim Tá todo mundo se pegando e eu vim soltinha, menino Podem avisar já é show, pai Meu parceiro João Santos, aquele abraço Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porra beijando Hoje mata o meu desejo e não me mata o desejo dela Foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É nossa porra beijando E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É nossa porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porra beijando Hoje mata o meu desejo e não me mata o desejo dela Foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É nossa porra beijando E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É nossa porra beijando Fala você do Júnior Costa Eu vou ser do Chiquinho Bé de Ferro Bora minha pisada é show pai, um repertório novo Abraço esse álbum nosso amigo L John Locutor Passa o Bora 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 menino cuida Que é nóis, é nossa pisada é show pai Afonso Cedes Só quem rejeitou o amor É quem nunca soube amar O meu coração se cansou E desejou de te abandonar E resolveu viver a vida Levem sem muita aventura Agora você quer voltar Acho difícil convencer me mudar Nem com batom de ouro Vejo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Nem com batom de ouro Vejo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Você sabe porquê Só quem rejeitou o amor É quem nunca soube amar É quem nunca soube amar O meu coração se cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida E resolveu viver a vida E leve sem muita aventura Agora você quer voltar Acho difícil convencer me mudar Nem com batom de ouro Vejo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Nem com batom de ouro Vejo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Você sabe porquê Alô Marquinhos, seu culeiro Bora Zé Galinha, bora Zé Galinha, menino Essa galera é massa, hein? Chora e bola Puta aí que a pisada tá show, pai Tchau, tchau, tchau